E aí pessoal, beleza? Wolf Biker aqui, hoje tá enjaulado do carro. Nem consegui fazer uma hora de almoço hoje, porque tinha muita entrega, né? E então o cara tá voltando agora pra loja desde de manhã. O dia inteiro foi assim hoje, pessoal. Tá vendo? Agora a gente vai voltar pra lá e eu tô fazendo aqui só pra dar um recadinho pra vocês aí, né? Pra dar um salve aí pra galera aí, aos meus inscritos, as pessoas novas que estão chegando agora, brigadão aí, tá bem? É... Se vocês aí que não são inscritos também, se inscrevam no canal, beleza? Deixem comentário aí, os seus... deixa um like baroto aí, isso aí ajuda pra caramba a gente, meu. Beleza? Então tá, vou ficando por aqui, beleza? O videozinho curtinho, só pra dar um oi, pra dar um alô aí pro pessoal, tá bem? Qualquer coisa, tamo aí, tá? Até o próximo vídeo. Fui!